Sejam bem-vindos ao canal Líder Vídeo. Tantas horas de poesia e inúmeras emoções. Sorrimos, descobrimos, revelamos, debatemos, rimos, choramos, sempre juntos, sempre convosco. Fazemos tudo, unindo pessoas através da poesia todos os dias porque temos vocês, sempre com a mesma paixão. Precisamos do seu apoio, inscreva-se no canal Ajude-nos. Nada disso seria possível sem o seu apoio e nada disso seria divertido sem a sua presença. Fique com o vídeo agora, Mundo dos Poetas, todos os dias às 18 horas. No mais fundo de ti, eu sei que traí, mãe. Tudo porque já não sou o retrato adormecido no fundo dos teus olhos. Tudo porque tu ignoras que há leitos onde o frio não se demora e noites rumorosas de águas matinais. Por isso, às vezes, as palavras que te digo são duras, mãe, e o nosso amor é infeliz. Tudo porque perdia as rosas brancas que apertava junto ao coração no retrato da maldura. Se soubesses como ainda amo as rosas, talvez não enchesse as horas de pesadelos. Mas tu esqueceste muita coisa, esqueceste que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu e até o meu coração ficou enorme, mãe. Olha, queres ouvir-me? Às vezes ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos. Ainda aperto contra o coração, rosas tão brancas como as que tens na moldura. Ainda ouça pela voz. Era uma vez uma princesa no meio de um naranjal. Mas tu sabes, a noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. Eu saí da moldura. Dei às aves os meus olhos a comer. Não esqueci de nada, mãe. Guarda a tua voz dentro de mim. E deixo-te as rosas. Boa noite. Eu vou com as aves. Não deixe de assistir em nosso canal, Mundo dos Poetas. Todos os dias às 18 horas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado. Deixe o seu curtir aqui abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal, para ser avisado dos próximos vídeos. Agora compartilhe. Com seus amigos, sua família, esse é o pedido que te fazemos compartilhe. Combinado assim. Canal Líder Vídeo. Só aqui no Youtube.